Opa, estamos de volta com os Donos da Bola e agora a gente vai falar de futsal porque o Ioca de Guaratinguetá carimbou ontem a sua vaga na grande final da Copa Paulista após derrotar o São Caetano por 1 a 0 em casa. E ó, pra falar sobre essa campanha nós vamos receber aqui, aliás, nós recebemos mais uma vez aqui no estúdio o técnico Wesley Alemão. É alemão, né? A gente tá acostumado a ouvir você ser chamado dessa forma. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais um pouco aí do futsal. Alemão, como é que foi a campanha nessa Copa Paulista? A gente sabe que na Liga Paulista não deu certo, vocês bateram na trave, mas agora na Copa Paulista parece que tudo se ajeitou ainda mais pra vocês, né? Sem dúvida, a Liga Paulista foi bem difícil pra gente, principalmente no início do campeonato. Nós jogamos contra as três melhores equipes da Liga Nacional do país aí e foi bem difícil enfrentar eles com pouco tempo de treinamento e acabou atrapalhando o rendimento da equipe durante o campeonato. Mas a Copa Paulista, a equipe já tava totalmente entrosada, todo mundo bem organizado e a gente foi muito bem, liderando o campeonato desde o início aí e fomos coroados aí com essa final aí contra o São José ou contra a Intele. Jogo de futsal de 1 a 0, não é tão comum de ver assim, né, André? O que aconteceu? Foi um jogo em que vocês seguraram um pouco mais? O São Caetano não se abriu tanto? Como é que foi? Não, a gente tentou manter a proposta que a gente vem fazendo todos os jogos, pressionando, principalmente em casa. Aí o São Caetano nos surpreendeu ontem de usar o goleiro linha pra manter a posse de bola, nem pra tentar atacar, pra tentar levar o jogo pro final do jogo, porque eles têm poucos jogadores e aguentar o ritmo contra a nossa equipe, que a gente vem mantendo um ritmo muito forte no jogo, ia ser bem difícil. E eles tentaram levar pro final e a gente, mesmo assim, tiver muitas oportunidades de fazer o gol, acabamos pecando muito, principalmente no último passe e conseguimos fazer o gol no final com uma jogada de bola parada. O goleiro linha, ter o goleiro pra ficar com a bola, não sei se você tava no São Zé ou no Corinthians, num jogo no Tênis Clube, em que o São Zé fez 3 a 0, você tava, qual lado você tava? São Zé. São Zé. São Zé fez 3 a 0 rapidinho e aí o PC técnico do Corinthians botou o goleiro linha pro Corinthians ficar com a bola, porque senão era 4, 5, 6, ia ser o massacre. Foi goleada, né? E botou, mas o que que ele botou o goleiro linha? Não, aí pronto, ficou com a bola e virou o jogo de 5 a 4 naquela ocasião, né? É, e essa situação do goleiro linha, o Bruno Teixeira tá participando aqui com a gente, tá dizendo exatamente isso. Parabéns, Ioca, pela inédita classificação pra final da Copa Paulista. E a você, Wesley Alemão, que é meu cunhado, pelo excelente trabalho. Ontem o São Caetano ficou 10 minutos com o goleiro linha trocando a bola sem atacar. O que você acha disso, Carmo? Mas eu vou passar a pergunta pra você. É o que ele falou, segurar, ter aposta de bola, né? É, ele é uma opção deles, né? A gente respeita, assim, pra quem estava no ginásio, ainda o pessoal de Guaratinga e a região não está tão acostumada com o futsal. Eles estranharam, vaiaram, porque o pessoal, lá a gente cobra no ingresso e ficou uma situação... Eles querem jogo, né? Eles querem jogo, é. E a gente respeita. E eles não atacavam, é um jeito de entender, essa no futsal, como não dá pra se armar uma retranca, como no futebol, botar 4 volantes e segura, no futsal não tem como. Então, a maneira de se ficar com a bola é isso aí, é o goleiro linha, né? Pra poder fazer. É uma proposta de jogo, inferior, de quem notadamente se sente inferior ao adversário, fala, poxa, o único jeito que eu tenho de segurar aqui é isso, é uma proposta. Infelizmente, não deu certo, né? Ainda bem que deu tudo certo pro lado do Ioca. O Thiago Kubik, que é o Thiago Ribeiro, que está participando aqui com a gente, fazia parte do Jacareí Futsal, está dizendo aqui, Wesley Alemão e sua equipe estão de parabéns, trabalho sério e muito bem feito. Com toda certeza, ele está entre os melhores treinadores do nosso estado. E aqui, o Marcos Antônio da Paz Santos. Oi, Andressa Linda e Antônio Carmo. Acredito na vitória do São José Feminino, falando também, e um time muito bom. E eu pergunto, ele falou Marcio Alemão, mas é Wesley Alemão, se ele está satisfeito com a campanha do seu time até agora. Sem dúvida, né? A equipe... A gente... Todos os treinadores buscam o equilíbrio da equipe durante os jogos, durante o campeonato. E a gente está conseguindo manter. E a nossa equipe, assim... Eu tenho passos bastante pra eles. A gente não tem um jogador que se desponta, sendo artilheiro em todos os jogos. Nós vemos mantendo sempre... Um jogo é um Fits, no outro jogo é o Tuiu, no outro jogo é o Paulinho, no outro jogo é... Esse jogo foi o Hugo. E a gente vem conseguindo manter o equilíbrio, que é o mais importante. O seu elenco é basicamente o mesmo do começo do ano, Alemão? Mudou alguma coisa? É basicamente o mesmo, assim... A gente trouxe mais dois meninos, o Rabisco, que estava no Jacareí. Rabisco? Isso. E o Pula, que estava na equipe de... Jogando a prata, né? Eu não lembro o nome da equipe. Estava jogando a prata também. Dois jogadores bem jovens, um de 21, outro de 22 anos, que está conseguindo surpreender bastante. Bom, Alemão, pra gente encerrar aqui. Orlândia ou São José Futsal na final, junto com vocês? Lembrando que ontem, Orlândia fez 3x1. No São José, dentro do Tênis Clube. É bem difícil de dizer, né? É um clássico aí do futsal brasileiro, São José. Duas equipes grandes aí. O Ioca está apenas iniciando aí no futsal. E quem vir, né? A gente tem que tentar encarar. E a gente tem a sorte de poder decidir em Guaratinguetá, trazendo essa festa aí finalíssima pra Sampa Guará. Qualquer adversário que seja a final é em Guará? É em Guará. Pela campanha do Ioca, desde o início aí, a gente tem a possibilidade de decidir em casa. Então, não dá pra escolher. E a Orlândia vai disputar uma final aí, uma das melhores equipes do Brasil. O São José também vem muito tempo, muitos anos aí, muito bem. Então, não dá pra estar escolhendo. É, e o jogo do São José contra o Orlândia de volta é só na próxima quarta-feira, dia 25. Lemão, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente sabe que é difícil se deslocar lá de Guaratinguetá até aqui, mas a gente fica muito feliz com a sua presença. E prestigiando também a torcida que paga o ingresso lá com vocês no ginásio do Itaguará, mas apoia vocês e que com certeza vai valer a pena estar na final, certamente. Ah, eu que agradeço aí a oportunidade de participação aqui. Também agradecer a todos aí, principalmente a nossa prefeitura de Guaratinguetá, que vem nos apoiando e muito. O Fábio Elaschi lá, o nosso diretor, apoiador. Sem ele, o projeto não ia continuar. E também, principalmente, os três irmãos lá, que a loucura que ele faz pra manter uma equipe de alto nível que a gente tem lá é muito difícil e eles estão correndo atrás. Espero que no próximo ano a gente consiga mais apoiadores, empresários aí, pra conseguir manter pelo menos alguma parte do elenco, vai ser bem difícil. E o alemão já é a cara do Ioca também, né? Já tá ativo fixo lá. Tá certo. Um beijo pra todos de Guaratinguetá, depois a gente fala mais do Ioca. Quem sabe vem o título aí da Copa Paulista, não é? Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Futsal do São José e trazer outras informações pra você. Até já.